Voltamos aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje, para falar um pouco sobre os trabalhos da OAB de Blumenau, recebendo a presença do presidente da subsessão da OAB de Blumenau, Rodrigo Eduardo Suete, para falar sobre esse trabalho da entidade. Dr. Rodrigo, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite, Jorge. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor, a gente viveu um momento de tensão durante a eleição em todo o país, muita expectativa, o que poderia acontecer no resultado das urnas, mas o pós-eleição deu mais tensão ainda, manifesto por todo o país, e em redes sociais, inclusive, pedidos de boicotes a empresas profissionais liberais que supostamente teriam apoiar o vencedor das urnas no âmbito nacional, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Isso inclui também a divulgação do nome de alguns advogados, Brasil afora, em Santa Catarina. Como a OAB aqui de Blumenau vê toda essa situação? Trabalha nessa situação? Nós tivemos já notícia disso aqui no Estado, e até por conta da preferência do eleitorado nas urnas, isso tem sido mais latente. A gente teve notícia da existência dessas listas, até pela imprensa, tudo, e várias subsessões tiveram problemas mais sérios com isso. A nossa seccional, Florianópolis, já emitiu um comunicado, está até trabalhando para tentar auxiliar os colegas que foram prejudicados com essa prática. Temos as comissões da seccional prontas a atender nisso. Nós hoje, inclusive, com a notícia de que teríamos também em Blumenau advogados prejudicados, até pela imprensa, que nos informou também, a gente emitiu uma nota reafirmando a nossa disposição em auxiliar no que for preciso, utilizando também os serviços da seccional. A gente repudia essas notas. São expedientes que nós entendemos indevidos, covardes até, unilaterais. Muita gente pode ser prejudicada, independentemente da orientação política, nós temos que ter a nossa liberdade de atuação. E como o senhor analisa esse crescimento de fake news, principalmente com a aproximação das eleições, isso cresceu muito, né? E até, de uma certa forma, uma corrente de pessoas que estão acreditando mais do que recebem redes sociais, o que propriamente sai em órgãos oficiais, de divulgação oficial. É, isso é bastante preocupante, na verdade. Não deve, de forma alguma, servir como justificativa, pensamos nós, nós também nos manifestamos a respeito disso, juntamente com a seccional da OAB. Isso não deve, a nosso ver, servir de pressuposto para cercear liberdade de expressão, de forma alguma. A gente preza sempre, em primeiro lugar, pela liberdade de expressão. Mas, de fato, tem crescido muito. Eu tomo por prática, sempre que recebo esse tipo de notícia, hoje em dia ficou muito fácil. A gente consulta lá no Google, em qualquer site de busca, já aparece certinho se aquilo ali é realidade ou não. Acho que as pessoas deveriam se preocupar um pouco com isso. Hoje, da mesma forma que é fácil verificar, parece que as pessoas esqueceram disso. Se eles simplesmente recebem e replicam, talvez, por um comportamento humano, muitas vezes, de aquilo se coadunar com o pensamento da pessoa, ela acaba replicando. Mas é importante dizer isso, peço, por parte da OAB. Não deve cercear, de forma alguma, a liberdade de expressão servir como pressuposto para isso. Bom, presidente, das prioridades que a nova diretoria elencou para o mandato, o que já foi possível aplicar e o que ainda está para ser aplicado? A gente, inclusive, vem bem acalhar a tua pergunta, Jorge, porque nós tivemos ontem, na nossa subsessão, na sede, o Colégio dos Coordenadores e Comissões. Nós temos 35 comissões temáticas em Blumenau, que tratam dos temas afeitos à advocacia, ao exercício profissional, aperfeiçoamento jurídico e tudo o que nos cerca na nossa profissão. Ontem, nós reunimos praticamente todos os coordenadores e fizemos um balanço do ano. A gente conseguiu dar uma movimentada muito boa na subsessão, em termos de eventos, cursos para os advogados, praticamente todos prestados de forma gratuita. E isso acabou gerando também uma adesão muito grande dos colegas de Blumenau. E a gente sabe que está voltando a esse período de pandemia, nós temos que nos readequar às atividades presenciais. E esse ano foi um ano que nós tratamos, até superou as expectativas, as nossas expectativas de público e de eventos. Nós tivemos aqui em Blumenau o maior congresso do interior de Santa Catarina no final de setembro, o Congresso de Direito e Família, em que nós tivemos cerca de 700 inscritos, quase todos profissionais da área do direito, veio gente do estado inteiro. Foi um congresso, um sucesso, lotamos o Carlos Gomes, contamos com o apoio da Prefeitura para a realização, a seccional nossa de Florianópolis, também foi a organizadora do evento. Então isso tudo nos deixa bastante esperançosos de que o ano que vem, com tudo já em andamento, vá ser melhor ainda. Após a vitória para a presidência da OAB, o senhor falava em dar vida para a sede da OAB, movimentar, trazer o associado novamente para a sede da OAB, depois de dois anos de pandemia principalmente. O senhor conseguiu isso? Conseguiu fazer esse movimento? Iniciar pelo menos nesse ano? Penso que sim. A gente teve uma adesão muito grande nos eventos que a gente realizou. Uma das coisas que nós reativamos foi um torneio de futebol, que nós tínhamos muitos anos atrás, o torneio do feijão, como a gente chamava, e nós fizemos esse ano, em agosto, uma feijoada com torneio de futebol. A gente inicialmente tinha previsto 200 ingressos, tivemos que abrir para mais gente, porque lotou, tivemos que negar inclusive, infelizmente, porque não tinha mais capacidade. Isso foi muito bacana. A própria realização do Congresso também ajudou nessa movimentação. Então, penso que a gente está se readequando e reacostumando a frequentar a nossa sede, que é uma das melhores do Estado. Temos um auditório para mais de 200 pessoas. É realmente um ambiente muito bacana, muito útil para esse tipo de evento. E a gente sempre diz, em todas as manifestações nossas lá na sede, aquela tem que ser a nossa segunda casa. A gente tem que se sentir bem lá, acolhido. Nós, inclusive, Jorge, estamos fazendo um trabalho junto às universidades aqui, já por três oportunidades, nós levamos os acadêmicos de direito para conhecer a OAB. A nossa sede, como funciona, isso para que ele não venha pela primeira vez na OAB para o recebimento da sua credencial de advogado, que ele já conheça a OAB antes disso. E nós, em uma das oportunidades, foram quase 200 alunos de direito até a nossa sede. E, pelo que a gente tem ouvido, é um sucesso. Bom, das 35 comissões que a OAB em Glumenau possui, muitas fazem um contato direto com o cidadão, levando informação sobre seus direitos. E, durante a pandemia, esse serviço ficou muito prejudicado. Foi possível fazer esse serviço presencial nesse ano? Sim, nós temos, inclusive, projetos que vieram da gestão passada, como o OAB por elas. É um atendimento presencial na Delegacia de Proteção à Mulher, que iniciou esse ano. Nas segundas-feiras, nós temos advogados dos nossos quadros, atendendo gratuitamente para cientificar todas as mulheres vítimas de qualquer tipo de abuso que procuram a Delegacia, agendam o horário, um advogado nosso da OAB está lá para dar todos os encaminhamentos, porque não é só ela chegar, por exemplo, para fazer o boletim de ocorrência, como era antigamente. Agora, com esse serviço, tem sido também um sucesso, agenda cheia, as nossas advogadas, são todas advogadas que atendem, para cientificar as mulheres vítimas de violência, de abuso, de todos os seus direitos, e tudo o que elas podem procurar em Glumenau como serviço para auxiliá-las. Temos várias comissões elaborando cartilhas, já tivemos as cartilhas, por exemplo, de Direito Condominial, nós estamos atualizando essa cartilha, vamos ter cartilha da Comissão de Direito do Idoso, para que os idosos também tenham conhecimento de tudo o que lhes é de direito, Lei Geral de Proteção de Dados e várias outras. Nós temos, assim, muitos projetos em andamento, acho que o 2023 vai ser um ano muito movimentado. Que bom. E quais são os serviços que a entidade oferece diretamente ao cidadão? De que forma o cidadão pode acionar a OAB? Que serviços estão lá à disposição dele, além desses que as comissões já organizam? Basicamente, a população nos procura quando há alguma restrição de direito, alguma dificuldade, a porta de entrada para esse tipo de reclamação, usualmente, tem sido a nossa Comissão de Direitos Humanos. Ali, ou, eventualmente, também nós temos um link no nosso site para qualquer denúncia. E aí a gente vê se encaminha para o Ministério Público, para a delegacia e tudo. Então, basicamente, esses dois canais são os que nós atendemos e buscamos auxiliar a população. Muitas vezes o cidadão tem dúvidas se o problema dele é referente ou não a um processo, a abertura de um processo, se ele deve ou não buscar direitos, um advogado. Há um local, a OAB disponibiliza esse contato para tirar essa dúvida do cidadão? Tem os advogados da Ciência Judiciária Gratuita, que são os advogados ativos. Esse serviço é prestado pelos nossos advogados, são remunerados pelo Estado. É a porta de entrada também para esse tipo de situação. Lembrando que aqui em Blumenau nós temos também, por exemplo, a FURB, que atende as pessoas carentes no seu núcleo de prática jurídica, aqui no centro de Blumenau, no fórum antigo, no primeiro andar do prédio ali, o atendimento da FURB. Isso auxilia muito também, e volto a dizer, os nossos advogados atendem, sempre que nomeados pelo sistema da Defensoria da Ativa. Qual é a prioridade da OAB para o ano que vem? Incrementar esses projetos que iniciamos esse ano. A gente teve um ano de readequação, como eu disse, acho que agora a gente está com tudo nos trilhos para que a gente possa seguir até com mais eficácia do que nós fizemos esse ano. E se tudo der certo, a gente espera repetir o nosso Congresso de Direito de Família no final de setembro, como foi feito esse ano. Tivemos, inclusive, uma mini Oktoberfest, como já estava próximo ali da festa, que foi um sucesso. E a gente gostaria muito de fixar esse Congresso como um Congresso de Blumenau a ser realizado todos os anos. Obrigado pela participação do senhor. Obrigado, Jorge. É um prazer.